O que é o Thanos? Ou é isso o título? Porque eu ainda não sei e não decidi o título, então é esse aí É o que eu falei, é Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo E cara, muito obrigado por estar assistindo Eu só quero dar uma notícia e pedir duas coisinhas de vocês, cara É levitar o like nesse vídeo e se inscrever no canal Clicar naquele botãozinho vermelho e se inscrever E vai me ajudar demais Deve avisar vocês que estamos com a nossa loja oficial do Nerdland Chamada Fast Nerd Minha Mãe do Céu Aí vocês conseguem umas camisas iradas como essa do Stark Industries E várias outras, como do Homem-Aranha, do Loki, da Manopla do Infinito e várias outras, cara Tá com um desconto super irado Tá em pré-venda Pode acabar antes do prazo Que é dia 17 A gente entrega pra todo o Brasil E aproveita que vai ter pôster assinado Vai lá na loja O link tá na descrição Clica aí no link Vai lá conferir as roupas Tem muita gente comprando Vamos lá dar uma olhada E bora pro vídeo Essa semana tá louca Tá saindo muita coisa irada Já saiu o trailer da Capitã Marvel Colei todos os easter eggs e segredos e referências que tem no trailer É só você clicar aqui, cara No card e ir lá assistir Estão falando que o trailer de Vingadores 4 vai sair Se sair, meu amigo Eu vou ter que perder mais um dia na Comic Con Porque eu vou querer fazer vídeo aqui pra vocês Do que tá na Comic Con Sábado eu vou tá lá Tirando foto com todo mundo às duas horas No estande do YouTube Porém, enquanto o trailer de Vingadores 4 não sai Tá, 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 tá difícil Os diretores fizeram uma sessão no maior cinema do mundo E convidaram 600 fãs Para assistirem o filme de Guerra Infinita com eles Tiraram várias dúvidas e responderam várias perguntas Que os fãs estavam capucados Como falar que estão loucos para fazer o filme De Vingadores Guerras Secretas E também falaram que é O Loki tá vivo ou morto Pode clicar aqui nesse meu card Ir lá assistir o vídeo se você não viu E descobrir se o Loki realmente tá vivo ou morto Nessa entrevista que eles fizeram com os fãs Lá no meio do cinema, cara Acabou perguntando Se o Thanos realmente usou a joia do poder Contra o Hulk Bem no comecinho do filme E perguntou se o Thanos realmente é mais forte Que o Hulk ou não O interessante dessa pergunta É que, cara Dias depois que o primeiro trailer de Guerra Infinita saiu Eu acabei fazendo um vídeo De 10 heróis Que são mais fortes que o Thanos E a miniatura era o Hulk Porque realmente nos quadrinhos O Hulk já conseguiu derrotar o Thanos Isso aí a galera foi ver o filme E a primeira cena é o Hulk apanhando pro Thanos Aí tipo, opa Como assim? O Gabriel estava errado Não, não estava Eu não estava errado, cara Sabe por quê? Porque o Thanos não usou a joia do poder Nesta luta contra o Hulk Não, não usou Nem também O Thanos é mais forte que o Hulk Não, o Thanos não é mais forte que o Hulk Eles explicam exatamente o motivo Pelo qual o Hulk perdeu pro Thanos E é bem mais simples do que vocês imaginam O que eles querem dizer com isso, cara É que o Hulk realmente é mais forte que o Thanos Por eles quiseram mostrar Que o Thanos, mesmo que seja mais fraco Ele é mais habilidoso E é um Genghis Khan Do universo Marvel Os próprios diretores falaram O Thanos sabe diversos estilos de luta, cara E o Hulk é apenas pura força E um completo bobão Ou seja, cara Isso quer dizer mais uma coisa Além de a gente descobrir que o Hulk realmente é mais forte que o Thanos Podemos esperar ver o Hulk realmente lidando de volta contra o Thanos Em Vingadores 4 Porém, dessa vez Com o Banner controlando o corpo do Hulk, cara Então, os inscritos que eu estava conversando no Twitter Tá aí, cara Tá explicado o porquê que o Hulk perdeu pro Thanos E não tinha joia do infinito Tá aí, cara A joia do infinito não tá brilhando E quando as joias são usadas, elas brilham E nessa cena não tava brilhando E quem somos nós Pra discordar dos diretores, afinal, né Aguardem mais vídeos Se sair o trailer de Vingadores 4 A gente vai fazer Um beijinho na sua bundinha aí Tica-tica Tica-tica Obrigado.